Olá fofinhos e fofinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o tour do hospital Ó, tipo, aqui é onde ficam os remedinhos Aqui não tem nada, mas eu fingi, eu tava brincando com a minha amiga Eu vou só ligar o flash aqui e esperem aí Agora sim, aqui é onde ficava, fingia que tinha uns remedinhos ali Aqui é a recepção, aqui é um computador e a mulher tá aqui pra falar Ali é a fila, aqui é um copinho, umas decorações, ali outra decoração Ó, aqui ó, é o elevador Tá vendo? A gente finge, a gente coloca a pessoa aqui dentro e levanta Ó, aqui é tipo, como é que chama? É um criado mudo Que fica aí pra poder fazer o corredor É, ó, aí aqui é onde as pessoas sentam, não é tipo assim Sabe, é um tipo assim, é um lugar que os médicos sentem esses trem só pra tomar um chá Na verdade é as pessoas É, as pessoas sentam, aqui é uma sala de onde as pessoas ficam, essa é a sala de consulta Não, ela tá lá pra lá É, aí tipo assim É uma sala de... Tipo, a gente... É de cuidado das pessoas, das crianças, brincar de trem assim Aí é... não, é o hospital, né? Não, não, mas tem brinquedoteca pras pessoas Pras crianças que estão meio boazinhas Tipo, ali é em cima Eu só não vou falar... Não, isso daqui é uma sala também Tipo, eu só não vou ficar... É uma sala Eu só não vou ficar falando o nome só pra... Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Ó, aqui é uma parte Outra parte Aqui embaixo é uma sala Que é a minha É Mas cada um tem sua sala, né? Aí tipo, aqui... Cada sala tem uma Só que não tem... É, gente Aqui tem uma pessoa Aí é o pediatra Ali é uma sala Ali é outra sala Ali é um lugar E olha que acaba, gente Que é um lugar, é um corredor E isso É um spoiler De uma coisa que vem daqui a pouco Depois eu vou postar Tipo, eu sei Não é muito legal Mas, tipo, é assim Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E tchau Até o próximo vídeo